Oi, seja bem-vindo ao Sobre a Rocha. O texto de hoje está no livro de Hebreus, capítulo 4, verso 12. Porque a Palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Como é maravilhoso ouvirmos e meditarmos na Palavra de Deus todos os dias, ela é como uma espada afiada que nos ajuda a tomarmos decisões, a dizermos sim, sim ou não, não, para cada questão da nossa vida. Que hoje essa espada lhe ajude a vencer cada tentação, a dizer sim ou não, para que a sua vida esteja realmente pautada no que diz a vontade do Senhor. Oremos? Senhor Deus, sabemos que a Tua Palavra é eficaz para nos trazer sabedoria através do Espírito Santo, para discernirmos o certo e o errado. Hoje, ó Deus, queremos focar os nossos olhos, nossos pensamentos, em cada palavra da Bíblia, valorizarmos esse livro sagrado. Oramos em nome de Jesus. Amém.